O reality que deixa o dia do capixaba mais docinho tá chegando. E nossas estrelas já começaram a se preparar, confira. Eu sou publicitário por formação, mas confeiteiro de coração, assim. Sei o que sei fazer, gosto do que faço e vim pra incomodar. Então, cuidado aí, porque eu tô chegando pra arrebentar. Mais doce! Dia 6 de maio, 2 da tarde, na TV Vitória Record TV. Tchau!